A piedade impede a mão dos bons, mas não a minha O que ele está fazendo, cara? O que você está fazendo, meu Deus, como ele pegou isso ainda? Cara, nem fudendo, ele tinha uma large ali, cara, ou ele botou Mas sério, a Elise foi muito cagada de ter pego esse Scuttle, porque o Lee Sin, tipo, pulou no Q, tá ligado? O jeito eu fechado no Lee Sin, cara, era meio óbvio que não ia dar certo Eu não vou tolerar isso, não vou tolerar isso E um aluno que foi morto Cara, que nervoso A right to lose, as in my hand Ai meu Deus velho Nós estamos na guerra Você não tem que esperar Meu Deus, ECO Meu Deus, ECO Meu Deus, ECO É, vai dar o E, não o Q Ai, caralho Ele me deu uma frikilzona, mano Meu Deus Meu Deus Ajuda MINERVA Para, dá pra dar e vá Preciso ser tanque, tá? Aqui Tô Chega Tá, tô de boa Já, trabalhou Vou pegar uma barricada aqui Pexa a rua Aqui atrás Minerva, vem aqui Sim, sim Tinha RIP Minerva Tinha E a gente mora Não tem essa Que vale Eu perco E aí Ah Ah Nossa Não deputou nada Ah 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 Boa chuva! Que fraudeus! Que fraudeus! Vai! Fica! Caralho, mano. Electro costa 100. Mó da hora! Ih, pode destronar, pode destronar! DUDAD, DUDAD! Ele morre, ele morre! Chuva! Caralho! Os inimigos vão esconder as estrelas de sangue Pode ir, pode ir Se você insistir... Não pode ser a verdade Caralho, Minerva, socorro Espera, eu tenho E daqui a 4 segundos, tá? Nós estamos juntos! E aí Morremos geral Ai, mano, sério, aquele sim chato, cara Vai se foder, mano Ah, ele ficou no X Mas... tem Victor a skill matchup Cara, eu diria que sim no early game Mas o Victor certamente dá o scale no Swank, cara Porque chega um ponto que fica impossível para o Sam acertar qualquer skill Tipo, o E, por exemplo E o Swank sem acertar o E é muito difícil para ele combar o cara, tá ligado? E o Victor tem skill infinito, então, tipo É muito difícil Então, no Sam ativo, o seu obrigado é, tipo Me que esnobalar o limite de game, tá ligado? Disso, hein? Não miou o game Me? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o jogo? O jogo é uma baguça da porra, sério, velho O jogo é uma bagunça da porra, sério, velho O que é isso? O jogo é uma bagunça da porra, sério, velho Que isso, dar a pop proibida? Ah, é que mandar tank em solo que é chato, eu quero jogar de... Assim, se não for pra treinar, não vale a pena, tá ligado? Sério, velho, que porra é essa, cara? Mano, eu não consegui puxar o EZ, cara, que bugado isso. Sim, sim, faço máscara e eras. Mas eu errei a ordem da build, na real, é melhor você fazer zonias antes. Porque a zonias garante que você vai, tipo, durar muito tempo na team fight, que é o que o Swain quer, tá ligado? Eu não quero, tipo, explodir todo mundo, você quer basicamente ganhar tempo. O jogo aqui tá full stomp, cara. E aí 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 E aí